O que nos cuidaremos a este animal que se esconde entre nós? Então, vem a voz da sabedoria da floresta e lhe falou, eu tenho uma sugestão para o nome. E qual seria? Bom, ele será um animal rápido quando crescer. E, para combinar com a noite, eu sugirei negra. Então, o nome será pantera negra. A sugestão era pantera e negra para combinar com a noite. Os habitantes da floresta pensaram assim, a voz da imaginação deu o nome à criatura. E nós teremos que dar o nome para a nossa pantera final, né? Aí, colocar o nome de Chade. Vamos assim, Chade será o nome da nossa panterinha, certo? Até, gente!